Oi meninas, bom dia! Tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, né? No caso, é uma tag, chama Brincar ou Cuidar de Rebornes. Nessa tag foi, eu vi essa tag no canal da Gabi Rebornes, um beijo Gabi, um grande beijo para você e para os seus bebês, tá? Mas antes de eu fazer essa tag, ela é composta por seis perguntas, tá? E a sétima é para você estar aqui a duas pessoas, mas antes eu quero mostrar quem está aqui comigo, a Larissa. Olha, gente, minha pequena, está toda encapotada, enrolada, igual a mamãe nesse frio todo. Deixa a mamãe mostrar. Ó, gente, toda de macacão, toda linda, gotosa, olha, olha. Vou tirar a pepeta para falar, olha para as meninas, tirar a pepeta. Vou tirar para falar, oi meninas, eu estou do minhoca. Oi, a mamãe me ama muito, porque eu estou do minhoca mesmo, estou muito do minhoca. Gente, ela está aqui com essa faixa que eu fiz, né? Aceito encomenda também, essa faixa é em renda, tá? E enrolada nesse cobertor fofo aqui. Bom, deixa eu colocar ela aqui para vocês, para a gente estar respondendo a tag, né? Deixa eu enrolar ela aqui. Pronto. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Você se define brincando ou cuidando dos seus reborns? Bom, meninas, eu não brinco, né? Eu cuido delas, né? Porque eu troco a roupinha, eu dou mamadeira, eu arrumo o cabelinho, cuido das coisas, dos pertences delas, das roupinhas, babador, cobertor, enfim, tudo, né? Eu não brinco, eu cuido, porque a reborn é uma arte para ser cuidada. Bom, por três. Por quantos bebês é composta a sua coleção? Bom, meninas, aqui em casa nós temos duas. Uma minha, essa é minha, e a Melissa da Giovana, né? Mas eu falo que é um pouquinho minha, porque eu amo tanto ela que, né? Então, são duas, tá? Quarta pergunta. Você tem vergonha da sua idade? Não, não. Estou com 40 anos, né? Fiz 40 anos esse ano. E tem pessoas que têm mais idade do que eu e tem as bebês? Não tem por que ter vergonha. É um hobby meu e um direito meu e pronto. Acabou. Não tem por que ter vergonha. Cinco. Onde foi mais difícil aceitarem o mundo reborn? Na sua vida virtual ou na sua vida pessoal? Bom, meninas, na vida virtual, É mais fácil, né? Quem gosta, fica. Quem não gosta, se afasta. Como teve uma amiga que se afastou mais. Quando eu cumpri a bebê, comecei a falar da bebê no canal, no Facebook, em tudo. E teve uma outra que era amiga também. Mas um dia quis conhecer a da Giovana e pegou de qualquer jeito. E acabou tratando de qualquer jeito. E, né? Desrespeitou. Falou uma coisa que não devia. Eu chamei atenção e simplesmente a gente separou. Porque tem que respeitar. Ela goste ou não. É minha e da minha filha. Tem que ser respeitada. Né? Então, foi na vida pessoal. Né? Também foi o caso que meu marido não gostava muito. Achava esquisito. Né? Criticava um pouco. Meu filho mais velho também. Até que um dia a gente saiu. Foi passear. Eu e meu esposo, né? Levei as bebês. A Giovana. Fomos junto. Fomos no caso de uma amiga muito querida. Né? Aí ele conversou com o marido dela. Passou a entender mais da arte. Aceitar. Porque eu não deixei de ser mãe, esposa, de ser artesã, de fazer nada do que eu faço. Apenas passei até esse hobby, depois que conheci a arte. Então, simplesmente ele respeita e agora vai até nos encontrinhos comigo. Ele apoia. Bom, sexta e última pergunta. O que é arte reborn na sua vida? Resume em apenas uma palavra. Ai, meu Deus. Estou entre duas palavras. E agora? Ai, felicidade. Muita felicidade. Bom, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa tag. Eu achei super legal. É que fala pra taguear duas pessoas, mas eu não sei quem já fez. Então, fica à vontade pra quem quiser fazer. Tá bom? Quem quiser fazer essa tag. Sinta-se à vontade. Então, meninas, se inscrevam no canal. Me sigam nas redes sociais, que é no Snapchat, Instagram, Facebook e Google+. Ok? Curtam minha página também no Facebook. E fiquem com Deus. Um grande beijo meu e da Larissa. Até o próximo vídeo e tchau!